E a caminhando pelas ruas Esquecidas sem destino Ia tropeçando em fantasmas Em anjos caídos Iba sem luz, iba sem sol Iba sem um sentido Iba muriéndome Iba volando sobre o mar Com as alas rotas Ai amor, apareceu na minha vida E me curou todas as feridas Ai amor, você é minha lua Meu sol, meu pão de cada dia Me iluminando com sua luz Não, nunca se vá amor Nunca se vá amor Você é a glória de nós dois Até hoje Em um mundo de ilusão Eu estava desahuciado Estava abandonado Vivia sem sentido Pero chegaste tu Amor, você é minha religião É minha luz, é o meu sol Abre o coração Abre o coração Science Hace tanto tempo Coração Vivi em dolor e nel olvido Ai amor, paixão, você é minha religião É o sol que cura o frio Me iluminando com sua luz Não, não, não se vá Nunca se vá, amor Gloria de los dos Tu eres sol, tu eres mi todo Dona tu meu coração En un mundo de ilusión Estaba desahuciado, estaba abandonado Vivía sin sentido, pero llegaste tu Ai amor, você é minha religião É minha luz, é o meu sol Abre coração Abre coração Viviré sempre a tu lado Con tu luz Abre coração Abre coração Coração